Oi, princesas e meninos também! Iniciando mais um vídeo aqui no canal, gente! Gente, hoje eu estou muito animada, muito ansiosa e nervosa pra fazer esse vídeo, amigas. Confesso que é o vídeo que mais eu estou ansiosa e nervosa, viu? Porque é um mega recebidos de uma seguidora aqui do canal. Eu nem acredito, amigas. Já recebi, né, mimos de seguidora, mas nunca foi um mega recebidos. E dessa vez foi. Tenho certeza que ela fez aí com muito amor e carinho. É uma seguidora, amigas, que está comigo desde o primeiro ano do canal, desde lá do início, gente. Está juntinho comigo aí, caminhando. E a nossa amizade foi além do YouTube. Então, hoje, a gente, temos uma amizade fora do YouTube. Ela, pra mim, significa muito. Ela é muito especial. E daqui a pouquinho eu vou falar mais. Ela tem um canal, gente, aqui no YouTube que se chama Aurelia Meu Mundo Rosa. Então, quem me presenteou foi a minha seguidora barra amiga Aurelia, gente. Pois é. Então, agora, né, eu já vou abrir e vou falar também um pouquinho mais com vocês, gente. Já peço pra vocês deixar aquele like carimbado, porque é amiga que é amiga carimbo like antes do vídeo começar. E prepara o coração, gente. Porque o meu tá assim, ó, tum, 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 tum. Pra saber aí o que que ela me deu, gente. Porque ela falou que tem muita coisa aqui, é a minha cara. E eu tenho certeza que é, porque ela me conhece, gente. Então, vamos lá! E aqui está, amigas, essa caixa recheada de mega recebidos. Eu coloquei esse papel aqui em cima pra não mostrar o endereço, tá? Que eu vou abrir agora. Bom, gente, a minha amiga Aurelia aqui me presenteou com as coisas que estão aqui. Ela mora no Pernambuco, tá? Estado de Pernambuco. Eu moro no estado de São Paulo. Quem me acompanha já sabe, né? Então, são estados aí que fica bem longe um do outro. A gente não teve a oportunidade ainda de se conhecer pessoalmente. Mas eu creio, né? Se for da vontade de Deus, vai chegar esse momento da gente se conhecer pessoalmente. E aí, gente, tem uma amiga da Aurelia, a Núbia, que ela foi lá pro estado, né? De Pernambuco. Aí, a Aurelia deixou as coisinhas com ela. E ela mora no Rio de Janeiro, a Núbia. Aí, a Núbia, né, trouxe as minhas coisas pro Rio de Janeiro. Embalou e mandou do Rio de Janeiro aqui pra São Paulo, que fica mais perto. O frete fica melhor. Então, eu queria agradecer aí a amiga Núbia. Tá, Núbia? Muito obrigada. Um beijinho pra você. Muito obrigada, amiga, por ter feito aí esse favor, por ter trago as coisas, ter ido no correio. Muito obrigada. E, gente, eu vou deixar passando aqui. Ela tem um canal também, a Núbia Raquiele. É o nome do canal dela, tá? Ela também grava comprinhas, faxina, rotina, muitas coisas legais também, tá? A rotina do lar. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, minha amiga, corre e vai lá no canal da Núbia. Porque ela é um amor de pessoa, gente. Tenho certeza que vocês vão amar. Então, Núbia, mais uma vez, muito obrigada, viu? Sinta-se abraçada. E quem sabe a gente se conhece, hein, Núbia? Porque a gente mora mais perto, hein? Rio e São Paulo é mais fácil. Então, muito obrigada, viu, minha amiga Núbia? E continuando aqui, gente... Ai, tô até nervosa, gente. Vamos abrir, gente? Minha amiga Aurélia, tá? Ela também tem um canal aqui no YouTube. Se chama Aurélia Meu Mundo Rosa. E, amigas, eu vou deixar passando aqui do ladinho. O canal dela é pura fofurice. Ela também é uma rosa. Ela também grava faxina, rotina, achadinhos, rotina do lar. Dicas também, gente. Ela faz aí umas misturinhas que ela mostra também no canal, ensina. Então, tem muita coisa legal também no canal da minha amiga Aurélia Meu Mundo Rosa, gente. Tenho certeza que vocês vão amar. Ela é uma querida, muito simpática. Não tem como não se apaixonar pela minha amiga Aurélia. Então, simbora, se inscrever no canal dela, gente. Porque tem muita fofurice. Ai, agora vamos abrir aqui. Amiga Aurélia, que nervoso que eu estou. Mas vamos aí. Gente, o que tá acontecendo com isso aqui? Que não tá ajudando? É ansiedade? Não, vou trocar. Pronto. Agora sim, né? Não sei o que tá acontecendo. Pronto, agora foi, gente. Não, acho que eu vou fazer uma foto. Pera aí, amigas. Ai, amigas. É agora, gente. Gente, aqui nessa caixa tem também presente pra duas outras pessoas que eu vou entregar. E o dia que eu for entregar, eu vou aí gravar e mostrar tudinho pra vocês, tá bom, gente? Porque uma, é uma seguidora minha aqui do canal que vai ser presenteada. Porque através dessa minha seguidora que virou minha amiga Aurélia, ela também aí conheceu uma outra seguidora, né? Que também se tornaram amigas, assim como eu também sou amiga dela. Acho que vocês estão entendendo, né? E outra é uma outra youtuber. Mas enfim, gente, quando for o dia, eu vou lá levar, tanto pra essa youtuber, quanto pra essa outra seguidora que virou minha amiga e amiga da Aurélia que me presenteou, tá? Aí eu vou gravar e mostrar tudinho pra vocês. Então, quando chegar a hora aqui, ela falou que deixou anotadinho, né? O nome das pessoas, aí eu já vou separar, não vou abrir o delas não, tá? Só o meu mesmo. Vamos lá, Aurélia, amiga. Que ansiedade. Ai, gente. Vamos lá. Calma, Yara. Respira. Eu devia até ter colocado uma água aqui, Brasil. Eu até esqueci da água, gente. Ai, Brasil. Vamos lá. Ai, gente. E agora? Será que eu vou abrir tudo assim? Calma, gente. Eu acho que eu vou fazer assim. Pra ficar melhor pro vídeo, vamos deixar aqui do ladinho. Eu vou abrindo. Vocês já viram, ó, que a caixa está recheada. Então, vamos lá. Vou deixar aqui no cantinho e vou abrindo. Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Não acredito, gente. Meu Deus do céu. Para tudo, Brasil. Aurélia, onde você achou isso, minha amiga? Eu nunca vi isso aqui. Eu nunca vi isso aqui. Não, pera. Príncipe, vem aqui. Gente, eu vou chamar meu marido pra ele ver isso aqui que ele não vai acreditar. Meu Deus do céu. Estou passada. Como assim? Vem aqui um pouquinho. Olha isso. Ah, você gosta do senhor Puff. Agora me fala. Onde ela encontrou que eu nunca acho nada do Puff? Puff. Ai, essa macete dela aí. Nossa, estou chocada, gente. Ficou chocado, Príncipe? Sim. Bonito, né? Verdade. Bonito. Nossa, gente. Ele nem acreditou quando eu falei pra ele que essa caixa toda aqui, ó, era presente, gente. Mega recebidos, né, Príncipe? Sim. Só espero que tenha alguma coisa pra mim aí, viu? Será que deve ter? Brincadeira. Bom, então eu vou continuar gravando aqui. Ai, gente, eu já fiquei aqui, ó, super feliz. Meu Deus, eu não estou acreditando. Olha que coisa mais linda. Amigas, esse é um vídeo, assim, que eu estou nervosa, eu estou ansiosa, então vocês não reparem, assim, no meu jeito que eu vou falar, porque é espontâneo totalmente, né? Não que eu não grave a minha espontaneidade, mas pra mim aqui, um mega recebido, gente, não tem como eu gravar de outra forma, a não ser, assim, toda animada, ligada no 220 mesmo, gente. Eu estou mega feliz. Amiga Aurélia, não tem como eu não amar essa tábua aqui, ó, linda, gente, olha isso, o Dursinho Puff. Pra quem me acompanha aqui no canal sabe que eu amo, eu sempre falo pra vocês, né, se encontrar alguma coisa, pra vocês me falarem aonde tem que eu vou lá buscar. Então, gente, eu estou assim, ó, mega feliz por já ter uma tábua. Nossa, gente, eu vou deixar ela pra decoração, porque quem que corta aqui em cima dessa tábua? Ai, eu vou usar ela, nossa, eu já sei onde eu vou usar, gente. Mega feliz já com o meu primeiro recebido. Amei, amiga Aurélia. Gente, eu nem vou abrir aqui, porque tá protegidinho, né, vou deixar pra quando eu for utilizar. Então, fica ligadinha aqui no canal, amigas, que tudo que eu vou ganhar aqui, tá, eu vou mostrar eu inaugurando pra vocês. É o Puff, o Lentão e o Tigrão. Amei, amigas. Lindo. Obrigada, amiga Aurélia. Ah! E agora vamos lá. Gente, olha isso aqui também do Puff. Ai, não tô acreditando. Gente, que coisa mais linda. Olha, gente, que combinação perfeita. Amei, amiga Aurélia, muito obrigada. Gente, eu tô assim, encantada. Nossa, que coisa perfeita, que linda. Ai, gente, tem a abelhinha aqui, ó, o mel. Nossa, que coisa fofa, gente. Meu Deus, tô assim apaixonada. Olha tudo, Brasil, olha isso aqui, amigas, tá chegando a Páscoa. Olha que coisa linda. Meu Deus, gente, a Aurélia me conhece mesmo, hein. Tô chocada, gente. Amiga que é amiga, nos presenteia assim, ó, com coisas que é a nossa cara. Olha isso, gente. Ela me conhece direitinho. Olha que coisa mais linda, ó. Aí, ó, dá pra colocar alguma coisa aqui. E fechar. Ai, que lindo, gente. Que coisa mais fofa. Coelhinha aqui, ó. Ai, que lindo, gente. Tô apaixonada. Nossa, muito fofo. A Aurélia arrasou, minha amiga. Que lindo, gente. In love. Tem também... Meu Deus. Amigas. Já deixa o like aí, que esse vídeo tá babado. Tá babado. Eu acabei de ver um negócio que... Não acredito que é isso que eu tô vendo. Gente do céu. Que coisa mais linda, gente. É o tigrão do puff. Ai, minha cama posta com isso aqui. Ai, amiga Aurélia. Obrigada, minha amiga. Que coisinha mais fofa, gente. Ai, eu sempre quis ter, gente. Olha que legal. Ai, amiga. A Aurélia, como você me conhece. Tô passada. Já sabia que você me conhece. Mas nem tanto, hein, amiga. Nossa, que legal. Agora fala, gente, se não é lindo. Isso aqui na minha caminha posta. Ai, vai ficar lindo, gente. Que coisa linda. Ai, amei. Tigrão. Gostei demais, gente. Ó, isso aqui já é de uma outra pessoa. Então eu vou deixar separado. Que não é meu. Então nem abri, gente. Tem algo aqui também que eu não vou mostrar. Porque esse aqui a pessoa vai assistir o vídeo. Já vai saber o que que é. Que é de outra pessoa também, ó. Então eu já vou deixar aqui separadinho. Pra mim não mostrar. Que eu quero que a pessoa veja na hora que for receber. Gente, tem muita coisa aí que sobrou. Que agora é tudo meu. Tô chocada, Brasil. Olha isso, amigas. Gente, eu não tô acreditando que ela encontrou isso aqui. Para tudo, Brasil. Amiga Aurélia, você arrasou. Meu Deus, que coisa mais fofa. Gente. Ai, que lindo. Meu Deus, tem um bilhetinho aqui, amiga Aurélia. Você me surpreendendo, não acredito. Gente, isso aqui é uma bolsinha. Ai, que coisa fofa. Ai, eu amei. Dá pra usar como bolsinha, colocar moedinha, documento. Ou colocar alguma coisa de necessário. Ai, eu amei, gente. E tem aqui um bilhete. Ah, eu acho que eu vou mostrar. Porque não tem problema. Impossível não lembrar de você, amiga. Cheirão Aurélia. Olha, gente. Quanto carinho. Não, realmente, gente. É uma amiga mesmo. Tem um carinho grande por mim mesmo. E ela me conhece. Por isso que eu falo. A gente, pra presentear alguém, a gente tem que ter esse senso, assim, pra gente saber, né, como presentear. Se a pessoa realmente vai gostar daquilo. Se realmente é a cara da pessoa. E sim, amiga. É a minha cara, Aurélia. Obrigada, minha amiga. Fiquei muito feliz. Olha que linda a letra dela. Nossa, amiga. Eu não sabia que a sua letra era tão linda. Ai, eu amei. A minha rosinha aqui. Eu vou guardar com muito carinho, amiga. E eu gosto de deixar a data. Então, eu vou colocar a data aqui atrás pra me sempre lembrar. Tá? Muito obrigada, minha amiga. Gente, e chegou essa caixa. Hoje, tá? E eu já tô gravando hoje. Tudo assim, né? Em tempo realzão. E aqui, amigas, eu nem acredito, gente. É meia. Gente, isso aqui é meia do puff. Olha que coisa linda. Meu Deus, eu nunca tinha visto, gente. Ai, eu vou utilizar só em casa, assim. Nada de usar, assim, pra sair. Nem nada. Nossa, eu vou usar em casa, gente. Olha que coisinha linda. Fofa. Gente, como é bom, né? A gente fazer amizade com as seguidoras. Tratar as seguidoras com amor, com carinho. Porque é assim, ó. A gente acaba pegando uma amizade. E vai muito além daqui dessa tela do YouTube. Então, muito obrigada, minha amiga. De vez em quando, vou deixar passando a fotinho do canal dela aí, pra vocês não esquecerem. E o link está na descrição do vídeo, tá? Na descrição do vídeo. E vou deixar também fixado no primeiro comentário o link do canal da minha amiga Aurélia. Tá bom, amigas? Vão lá, que vocês vão amar. Eita nóis, que tem mais coisa. Meu Deus, tô passada, Brasil. Ai, gente, paninho de prato de vaquinha. Que vocês sabem que eu amo vaquinha. Ai, que coisa mais fofa. Amei, amiga Aurélia. Que lindo. Estou in love, gente, com paninho de prato. Amei, amiga. Lindo, né, gente? Ó. Que linda a vaquinha ali, ó. Ai, apaixonada. Amei, meu paninho de prato de vaquinha. Vamos ver esse outro. Ai, é outra vaquinha, gente. Que lindo também. Ai, que coisa mais fofa. Amei também, que vocês sabem que eu sou a louca da vaquinha, né? Ai, amei, amiga Aurélia. Muito obrigada, viu? Você realmente me surpreendeu. Porque é só coisa, gente. Que eu, com certeza, compraria tudo que está aqui. Tudo, tudo. Eita, que tem mais pano, gente. É muita coisa, Brasil. Ai, que lindo. Olha, amigas. Que coisa mais fofa. Ô, amiga Aurélia. Muito obrigada pelos presentes. Gente, eu estou, assim, encantada. É um paninho mais lindo que o outro. Um presente melhor que o outro. E vocês vão ver utilizando mesmo, gente. Amiga, toda vez que eu for utilizar, eu vou lembrar de você, Aurélia, com muito carinho. Cheirão para você também, minha amiga. Ai, que legal. Nossa, estou muito feliz. Muito obrigada mesmo, viu? Pela consideração que você tem por mim, minha amiga. Ai, que lindo, gente. Eu amei, amei. E essa estampa aqui, para quem me acompanha, ó, desde o início sabe que eu tenho um imã de geladeira com essa mesma estampa. Então, fala se ela não me conhece. Pegou até a mesma vaquinha. Ai, apaixonei, gente. Coisa mais linda. Eita, que tem mais paninho, gente. Olha que coisa linda. Eita, eita, nós, que eu estou encantada. Amei, xícara e caneca. Olha que coisa linda, gente. É uns panos grandes, ó. Amiga Aurélia, onde você encontrou esses panos grandes? Aqui em São Paulo, os que eu compro, ó, é mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver. É, é mais ou menos assim, amiga. E o seu ainda tem esse restante todinho. Ai, eu amei. Muito obrigada, amiga Aurélia. Ai, gente, agora me fala, amigas. E aí, vocês estão gostando aí desse mega recebidos que a minha amiga Aurélia do canal Aurélia Meu Mundo Rosa me presenteou? Fala, não tem como não gostar, né? Olha que coisa linda. Ai, eu estou apaixonada. Amei, gente. Eu estou até boba. Até boba. Ainda que tem mais, gente. Estou passada. Ai, que lindo, gente. Outra vaquinha. Amei, hein? Olha que coisa linda. Eu amo leite. Amei, amiga. A Aurélia arrasou, hein? Gente, eu amo vaquinha. A Aurélia sabe. Por isso que ela aí, ó, arrasou me presenteando com puff, com vaquinha. Tudo que eu gosto. Que lindo, gente. Fala se não é lindo. Deixa eu ver primeiro, né? Está até de ponta cabeça. A propósito em todas as coisas, com certeza. Olha que coisa linda, gente. Esse paninho também. Amei, Brasil. Eita, que um mais lindo que o outro, hein, amiga Aurélia? Nossa, gente. Ela juntou aí por mais de um ano as minhas coisinhas. Nossa, eu estou muito feliz. Muito obrigada, minha amiga, pelo carinho, viu? Nossa, arrasou. Quando ela falava, amiga, comprei hoje uma coisa para você. Amiga, comprei uma coisa hoje para você. Eu nunca imaginei que era tanto a minha cara. Porque tudo que está aqui, ó, eu compraria com certeza, gente. Então estou muito feliz. Obrigada, minha amiga Aurélia. E aí, né, gente, vai chegar o dia de eu presentear ela também, né? E aí ela vai mostrar lá no canal dela. Então já segue, hein, amigas, para vocês não perder também o dia que eu for presentear a minha amiga Aurélia, hein? Ai, que lindo. Amei. Ai, olha a louca da toalha. Amiga, amiga, eu amei. Que coisinha mais fofa essa toalha de coraçãozinho. Gente, fala se não é a minha cara essa toalha. Olha isso. Que coisa mais fofa. Amei, Brasil. Não, vou usar tudo com muito amor e carinho. E com certeza, toda vez que usar, amiga Aurélia, vou lembrar de você, viu? Que você teve aí, né? Todo carinho de ir guardando as coisinhas até chegar o dia de estar aqui junto comigo. Nossa, que lindo. Amei, gente. E para quem me acompanha sabe que eu amo toalha de mesa. Principalmente essas de chá. Nossa, eu sou apaixonada. Então, amiga, arrasou no presente. Acertou em cheio. Amei. Muito fofo. Rosa com esses coraçãozinhos, ó. Não tem como não amar, né, gente? Olha o detalhe aqui também, ó. Que coisa linda. Para tudo, Brasil! Brasil, gente! A gatinha que minha amiga Aurélia ama. Ela me presenteou com essa gatinha também. A gatinha Marie. Olha que coisa linda. Para quem não conhece o canal da minha amiga Aurélia, vou falar aqui que ela ama essa gatinha, gente. Ama, ela é apaixonada. Então, ela tem algumas coisinhas lá da gatinha Marie na cozinha dela, na casa dela, que vocês vão pirar de tanta fofurice que é. E olha isso aqui que ela me presenteou, que coisa mais linda, gente. Como não amar isso aqui. Amiga Aurélia, muito obrigada. Para quem não sabe, gente, eu estou com a decoração aqui da cozinha, decoração de docinho. Então, ó, eu vou colocar aqui na minha cozinha. Amei, Brasil! Que coisa fofa! Vou utilizar aqui na minha cozinha, na minha sala de jantar. Lindo, né? Amei, gente! E se inscreva aqui no canal, amigas, porque está chegando cristaleira nova, sala de jantar aí com nova decoração, cantinho novo do café na sala de jantar, sala de TV com toda a decoração nova, itens novos que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, já se inscreva aqui no meu canal também, tá? E ativa o sininho, porque aqui é pura fofurice também. Fora vídeo de faxina, rotina do lar e comprinhas fofas! Ai, amei, amiga Aurélia! Muito obrigada por ter me presenteado, porque isso daqui eu vou lembrar duas vezes de você. Uma porque você me deu e outra porque eu sei que você ama gatinha marrinha. Então vai ser lembrada duas vezes, minha amiga. Meu Deus! Mais toalha de mesa! Eu amo, gente! Eu sou a louca da toalha de mesa! Que coisa linda! Olha isso, gente! De docinho também! Um cupcake com gatinho aí! Ai, gente! Amei a gatinha com cupcake rosa! Olha que coisa mais fofa, amigas! Nossa, eu tô encantada! Que lindo! Ai, tô apaixonada na toalha! Outra toalha linda, que vai ser usada com certeza! Gente, tudo que eu tô ganhando aqui eu vou usar. E eu tô assim já ansiosa pra poder utilizar. Amiga, muito obrigada! Muito obrigada! Nossa, cada item realmente com a minha cara! Amiga Aurélia! Arrasou! Gente, eu sei que eu tô repetindo muitas palavras, mas não tem muito o que falar. Ela arrasou! Ela me conhece! É muito lindo! Fala se não é lindo! Não! Para tudo! Olha isso! Um porta-retrato, gente! Com florzinha! Meu Deus, que coisa mais fofa! Nossa, e eu estava precisando de porta-retrato, hein? Que coisa mais linda, gente! Olha isso! Que luxo! Amei! Pura fofurice! Nossa, que delicadeza! Amei, amiga Aurélia! Muito obrigada, minha amiga! Você adivinhou? Porque eu tava querendo porta-retrato! Gente, nem vou precisar comprar mais! Olha que coisa fofa! Amei! E? Nossa, gente! Tem outro! Ai, que lindo! Tem dois! Amei, Brasil! Ainda duplo! Que legal! Lindo! E aí? Estão gostando, amigas? Espero que sim! Porque a Aurélia caprichou, hein? Caramba! Estou chocada com tanto capricho de presente! Gente! Nossa, que linda a florzinha, amiga! Amei, gente! Muito delicado! Ai! Que coisa maravilhosa! Meu Deus! Ela pensou até nisso, gente! Brinco! Olha isso! Ainda escreveu Yara! E vou guardar até o papelzinho que eu sou dessas, amiga! Vou guardar o papelzinho junto com o bilhetinho que você me deu! Olha que coisa fofa, gente! Nossa, que lindo! Eu amo esse brinquinho! Olha, pra colocar aqui, ó! Ai, eu vou usar! Nossa, amei! Amei, Brasil! Que coisa fofa! Gente, quando eu usar, eu vou mostrar aqui no YouTube, vou mostrar lá no Instagram, então já me segue aí também pra você não perder, tá bom? Amiga, muito obrigada! Eu amei, gente! Gente, eu acho que vocês não vão conseguir ver direitinho, mas, ó, é super brilhante! Olha isso! Ah! Que lindo! Amei, Brasil! O que eu pego? Porque ainda tem muita coisa, hein, amigas? Fala-se, minha amiga Aurélia, né? Seguidora querida aqui do canal, se ela não caprichou nesse mega recebido, gente! E falando em mega recebidos, né? Se você quer mandar alguma coisa pra mim também, pode deixar aqui nos comentários ou eu vou deixar passando também aqui, tá? O meu direct, o meu e-mail e aí você entra em contato que eu vou passar o endereço pra você, amigas! Pois é, você também pode, né, dar alguma coisa pra mim ou escrever alguma coisa, sei lá, o que você quiser, porque às vezes é uma cartinha, às vezes é algum presentinho, então vou deixar aqui, tá? Pra você entrar em contato comigo e a gente aí, vamos conversar e vou passar o endereço pra você, tá bom, minhas amigas? Mas então vou continuando aqui com os presentes da minha amiga Aurélia pra mim, né? Gente, nossa, eu não acredito que ela me deu isso aqui, gente! Ela tem lá na cozinha dela, olha que coisa mais fofa, não acredito, gente! Ai, que coisinha mais linda! Ai, pra fazer um chazinho aqui, gente, que coisa fofa, ó! Essa peneirinha aqui, ó, linda no formato de bule! Meu Deus, amiga Aurélia! Eu amei quando você comprou a sua e eu não acredito que você comprou pra mim também! Amiga, você me surpreendeu, hein? Danada! Nossa, que legal! Obrigada, amiga! Nossa, gente, que coisinha mais delicada, né? Não, gente, eu não acredito nisso que tem até bolsa! Vocês estão vendo que ela caprichou até na variedade, né? Que tem de tudo, um pouquinho. Eu tô vendo aí que tem coisa pra vários ambientes aqui na casinha fofa! Inclusive, pra mim, olha, gente, eu amo bolsa assim... Não, agora para! Para tudo, Brasil! Gente, quem assistiu o vídeo que eu comprei uma bolsa desse material, só que na cor rosê? E olha, ela me presenteou com uma trinque! Ai, eu não tô acreditando! Acho que se fosse combinado... Agora me fala, gente, se ela me conhece ou não me conhece, porque o vídeo, né? Foi antes dela me mandar isso aqui, então quer dizer que ela nem viu, porque já estava chegando até mim, né? Ela não tinha como ter comprado. Ai, gente, ela comprou sem ver que eu já tinha comprado uma rosê, só que não é igual não, gente. A minha é menorzinha. Essa daqui já é maiorzinha, ó, já vai caber mais coisas ainda. Ai, eu amei! Ó, aí tem esse bolso, tem essa alça. Ai, eu amei, gente! É igualzinho que eu falei pra vocês no vídeo, que eu amo! Tô passada, Brasil, amiga! Você arrasou! Olha, gente, tem até o bolsinho aqui dentro, ó. Aí tem esse. Nossa, tem esse aqui de fora. Tem mais esse outro bolsinho. Amei, gente! Nossa, que legal! E ainda bem que você já virou coisa fofa! Nossa, amiga, minha cara! Você vai ver aí eu usando muito essa bolsinha. Ai, eu sempre vou lembrar de você, amiga Aurélia, obrigada! Então, gente, por isso que eu falo, dê valor à amizade de vocês. Porque nem sempre, né, amigos que moram próximos, que são próximos, são realmente, né, aqueles amigos que sabem escolher presente pra você, que sabem te presentear. E é lógico que uma amizade não se baseia só em presente, tá? É muito mais. Tanto que eu e a minha amiga Aurélia, a gente conversa, tudo. E as pessoas de perto também. Mas eu tô querendo dizer, assim, que nunca ninguém fez o que ela fez. E, às vezes, as pessoas julgam muito esse negócio de, ah, amizade pela internet. Ah, porque você não conhece, né? Eu mesmo já ouvi pessoas falando, ah, mas é, você fala que é amizade e não é porque você não conhece pessoalmente, porque é amizade de internet. Gente, mas não é porque é amizade de internet que não é amizade, né? A gente tem outras formas de amizade também. E tá aqui, ó, né? É o carinho que ela tem por mim, né? Se ela não tivesse, ela não teria mandado. Então, minha amiga Aurélia, muito obrigada, viu? E você será retribuída também com presentinhos! Na hora certa. Então, gente, já se inscreva aí no canal da minha amiga Aurélia pra você não perder o dia que eu der também presentes pra ela. E agora, vamos lá. Ai, meu Deus, agora prepara o coração, gente. Tem uma coisa, assim, que ela tinha me falado que comprou, que eu fiquei, assim, encantada. E eu queria muito isso aqui, que eu não acredito que tá aqui em mãos. Para tudo, Brasil! Olha isso, gente! Meu Deus, ela realmente comprou pra mim. E ela me perguntou, gente, o que eu queria. Se eu queria isso ou um outro negocinho lá. Eu sei que eu escolhi isso aqui. Meu Deus do céu, gente. Isso aqui, na minha mesinha posta, vai ficar muito fofo, ó. É um porta-guardanapo de vaquinha! Olha que coisa mais linda, gente! Meu Deus, que coisa delicada, gente! Eu tô apaixonada. Meu Deus, é muita fofurice. Muita fofurice, olha! Que lindo! Ai, já quero usar, já, gente! Nossa, amei! In love, né, com isso aqui. In love. Vamos lá! Meu Deus! Até isso tem Tô Xô. Nossa, cara da riqueza! Ai, amei, gente! Para tudo, Brasil! Uma carteira linda, dourada, pura cara da riqueza. Gente, que lindo! Meu Deus, gente! E tem uma coisa aqui dentro, eu não acredito! Meu Deus, como ela caprichou! Eu tô chocada! Olha isso, amigas! Maquiagem! Ai, amiga, muito obrigada! Nossa, eu já vou me maquiar, linda e bela! Que legal! Gente, eu amo essas cores. Olha que cores lindas! Nossa, tô apaixonada! Uma cor mais linda que a outra. Gente, que arraso! Amiga, Aurélia! Meu Deus, como você me surpreendeu! Olha essa carteira, gente! Que babado! Não, e tem algo aqui também! Meu Deus do céu! Que essa amiga tá só na surpresa! Como assim, Aurélia? A cada bolsinha é uma surpresa? Então vamos ver aqui o que é, gente! Meu Deus! Que legal! Meu Deus! Gente, é uma cartinha! Outra cartinha! Amém! Gente, tá escrito cada coisa aqui maravilhosa! Ela manda um cheirão pra minha mãe. E nas crianças, baby, nina e cristal! Ai, porque as minhas cachorrinhas também, gente! Mandou lembranças pro príncipe, que é meu marido. Gente, eu não acredito! A Aurélia do céu! Ai, gente! Tem tanta coisa escrita aqui com carinho! Eu amei! Amei, amei, amei! E amei, minha amiga! Amém! Uma das coisas que ela escreveu aqui, né? É que... Que Jesus possa realizar o nosso sonho de nos conhecer! Amém, amiga! Eu creio, né? Que vai chegar esse momento da gente se conhecer, sim! Meu Deus! Eu vou guardar essa cartinha! A outra cartinha eu vou guardar junto aqui dentro! Vou colocar a data, né? E o negocinho do brinco que você escreveu, meu nome também eu vou guardar! Enfim, amei, amiga! Muito obrigada, gente! Muito carinho! Eu não vou ler essa parte, porque assim, né? Eu acho que não teria problema, mas... Como ela escreveu assim, né? A outra... Eu já li o outro, né, gente? Então, tá ótimo! Nossa, que carinho! Amei! Nossa, e a letra dela é linda, amigas! Eu mostrei, eu acho, que no outro bilhetinho, né? Gente, a letra dela é muito linda! Eu amei! Vou até guardar no mesmo lugar... E depois eu vou colocar outra cartinha junto! Vamos ver se não tem mais nada... Não! Tá tudo certo! Ah, gente! Olha o que vem na carteira! Amei! Dá pra colocar aqui, ó! Amei! Que luxo! Nossa, que arrasante! Olha isso! Amei, Aurélia! Gente, tô me sentindo assim... A cara da riqueza! Mulheres ricas! Olha que linda! Gente, que encantada! Tô até falando errado! Que encantada eu estou! Amei! Amiga, amei a cor! Não tinha ainda nada dourado, então arrasou, Brasil! Já vou super usar! Quando eu usar, eu vou mostrar aí no canal, gente! Meu look pra vocês usando, então, essa, né, carteira aqui também! Ai, amei! Linda! Amei minha bolsa, amei minha carteira! Uma coisa mais linda que a outra! Acabou! Só que não! Gente, ela ainda me deu essa linda necessaire também! Um dia de cada vez! Ai, eu me apaixonei, gente! Que coisa mais linda! Olha! Rosinha perfeito! Ai, que arraso! Nossa, amigas, eu amei! Eu vou usar de várias formas essa bolsa! Nossa, essa necessaire é um arraso, gente! Que legal! Eu não tinha dessa ainda, né? E eu amei! Muito linda! A cor é maravilhosa! Eu tô, assim, encantada! É um luxo só! Vocês pensam que acabou! Não acabou ainda não, gente! Agora eu vou chamar aqui a minha mãe! Depois eu vou chamar o príncipe! Então, vamos lá! Mãe, vem aqui! E agora minha mãe já tá aqui! Dá um oi, mãe! Oi, gente! Gente! Tá pensando o quê? Que ela mandou o mimo só pra mim? Ela mandou pra minha mãe também! E aí? Toma aí! Gostei! Bonita! Muito linda! Gostei muito! Gostei! Gostei, linda! Olha, até a minha mãe... Olha, a pessoa que é só ela que quer ganhar, também ganhei! Meu amor, muito obrigado! Obrigado mesmo! Deus te abençoe! Amei! Amei, né? A mulher lembrou de você! Gostei muito! Deus te abençoe! Obrigado mesmo, tá? Ó! Esse beijo é pra você também! Que Deus te abençoe! Obrigado! Linda! Coloca aí, ó! De ladinho aqui, ó! Aqui, ó! Que mostra mais! Isso! Olha! E sim, hein? Gente, que legal! Amém! Êêêê! Obrigada, amiga Aurélia, por presentear! Minha mãe também! Da nascida, ganhou presente também! Gostosa, macia! Eu gostei, hein? Linda, linda! Arrasante, Brasil! Tem até um zíperzinho aqui, ó! Pra colocar... Pra colocar o queixo! Olha! O dedo! Aí sim! Esse cartãozão aqui! Aí sim, hein? Lindo! Eu gostei da cor também, pura fofurice! Um arraso, né, mãe? Como é que faz coração assim? Faz assim? Assim? Como é que faz assim? Como é que faz coração? É assim, ó! É assim? Ó! Sei lá! Ó! Ah, não sei fazer! Vou ser corte! Muito linda! Linda mesmo, amei! Dá pra usar assim... Se eu quiser, assim... Ó! Fica mais... Se quer não ficar escorregando... Ó! Joia! Gostou, né, mãe? Gostei! A Aurélia arrasou, né? Nos presentes? Arrasou, lindo! Ah, mãe, gostei mesmo! Eu sei que você gostou! Príncipe! Vem aqui! Vai vir, príncipe! Não! Certinho! É o que ela te deu! Ó o que a Aurélia te deu! Eita! Obrigado, Aurélia! Foi aí! Eita! Olha, Aurélia! Até eu vou me ver na câmera aqui... Legal! Obrigado, Aurélia! E aí, gostou? Gostei! Mas ele vai usar, gente... Final de semana, na praia... Né, príncipe? Olha aí, ó! Sim! Para, príncipe! Uhum! Gostou, né? Obrigado, Aurélia! Gostei! Olha o tanto de coisa que ela me deu! Você gostou? Sim, gostei! Bonito, né? Uhum! Olha isso aqui, que diferente! É um porta guardanapo, ó! Uhum! De vaquinha... E olha o que ela encontrou, Cristiano! Meia! Do Puff! Que coisinha mais linda! Uhum! Legal! Bonito, né? É! Bom, gente! Então tá aprovada aí, Aurélia! Até pelo príncipe, né? E ele gostou aí do presente! Vem cá, mãe! Então, vamos agradecer aí! Obrigada, amiga Aurélia! Pelos presentes, por tudo! E por lembrar também da minha mãe, do príncipe, o Cristiano aqui, até da Baby, da Lina e da Cristal, que você aí escreveu na cartinha, tá bom? Muito obrigada, viu? Obrigadão! Deus te abençoe! Um beijo! Um beijão! Obrigado! Tchau, tchau! Para tudo, Brasil! Amigas! Olha esse mega recebidos! Fala se não foi realmente um mega recebidos, né? Bom, eu estou muito feliz aí com todos os meus recebidos lindos, fofos e maravilhosos que eu vou utilizar aqui na casinha fofa e também utilizar em mim! Amei, Brasil! Então, gente, vou mostrar agora para vocês no tour, tudo detalhado, mas antes não esquece de ir lá no canal, né? Da minha amiga Aurélia que me presenteou com tudo isso. Ela também gosta de rosa, de coisa fofa, faz vídeo de faxina, rotina e muito mais, tá bom? Então, já se inscreva para ver aí as comprinhas que ela faz, decoração, tenho certeza que vocês vão amar, tá? O link está aqui na descrição do vídeo e fixado no comentário e o canal da Núbia Raquel também, tá bom? Vamos lá se inscrever, amigas! E amiga Aurélia, quero aqui te agradecer, tá? Por você aí ter escolhido cada item pensando em mim e realmente você acertou em todos, até o meu príncipe e o da minha mãe você conseguiu acertar. Então, muito obrigada, amiga, tá? Por você ter lembrado de mim em cada item, ter pensado em mim, ter me presenteado. Eu sou muito grata, obrigada por você desde o início estar aqui no canal até hoje e a nossa amizade ter passado daqui do YouTube pra fora do YouTube, né? Então, muito obrigada, minha amiga. Sinta-se aí, ó, abraçada. Um grande beijo. Um cheirão pra você. É, um cheirão aí, ó, pra sua sogra, pra sua filha Vitória, pra sua filha Mônica. Um abraço aí pro seu marido. É, um beijinho em cada netinho. Então, que Deus abençoe toda a sua família, tá bom? É, muito obrigada por tudo, minha amiga. Eu não sei nem mais como agradecer, tá bom? Muito obrigada. E a gente vamos aí combinar pra você receber os seus mimos também, amiga, tá bom? Então, gente, agora vocês aí, princesas e meninos, fiquem com o tour, deixa o like e me responde qual foi o item que você mais amou. Eu, será que eu consigo responder qual foi o item que eu mais amei? Bom, gente, o item que eu mais amei... Pode ser, assim, primeiro e segundo lugar? Eu acho que pode, né? Primeiro lugar, gente, essa tábua aqui... Ah, que eu amei, achei muito lindo. Amei, amei, amei essa tábua, gente. Eu nunca tinha visto. Eu tô, assim, encantada. Ela vai servir de decoração. Minha mãe já perguntou, você vai cortar nela? Eu, não. Não vou, que eu não quero que estraga. Eu vou usar ela como decoração e vai dar certinho. E segundo item, gente, o que eu mais gostei, eu acho que foi esse porta guardanapo de vaguinha. Ah, eu amei também, gente. Tá? Então, fica aí primeiro e segundo lugar dos itens. E me conta qual foi que você mais gostou. Gente, eu gostei de tudo. Mas pra dizer algum pra vocês, né? Disse aí esses dois. Mas eu gostei de tudo. Então, fiquem aí com o tour. Um grande beijo, princesas e meninos. E com certeza eu vou ficar aqui namorando item por item. Porque eu vou gravar o tour pra vocês. E depois eu vou aqui ainda olhar cada item pra depois guardar. Um grande beijo, minha amiga Aurélia. E a todos do canal. Tchau, tchau. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto